Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dois registros rápidos que eu gostaria de fazer. O primeiro, a respeito da vinda do ministro Aloysio Mercadentes de esta manhã na Câmara, onde ele teceu comentários a respeito das suas ações, das suas metas à frente do Ministério da Educação. Nós acreditamos que ele está no caminho correto, tem boas ideias, é preparado e com certeza fará um grande trabalho em prol da educação brasileira. E um outro assunto também, senhor presidente, que eu gostaria de tecer algumas palavras é com relação à saída do nosso líder, Cândido Vacareza. Deixar aqui a nossa gratidão, parabenizar pelo grande trabalho que ele fez, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que ouvia aos líderes e a todos os deputados, uma pessoa que procurou e construiu uma base de apoio à presidente Dilma. Então, ao deputado Cândido Vacareza, a nossa gratidão. Fui seu vice-líder durante um ano e pouco, mas eu quero agradecer por todo o apoio que ele nos deu e pelo trabalho que ele fez em prol do governo e em prol do país. Muito obrigado, senhor presidente.